E aí, pessoal, tudo bem? Você sabe que a história, normalmente, é organizada em quatro grandes períodos. Período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. E se você tem acompanhado aqui o meu canal, sabe que nós já fizemos vídeos apresentando cinco teólogos da Antiguidade, da Idade Medieval e também da Modernidade. Então, chegou o momento de fazermos um vídeo apresentando a todos e todas cinco nomes da teologia contemporânea. Eu sou o doutor Jansen Racco, sou teólogo, historiador, e é muito bom ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso, é rapidinho. E deixe também o seu like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, nas suas listas e grupos de WhatsApp, que certamente você vai nos ajudar na produção teológica e historiográfica que nós pretendemos aqui com esse canal. E, aliás, você também tem a opção de se tornar membro desse canal por uma mensalidade bem pequenininha que dará acesso a você a conteúdos, a aulas, a vídeos exclusivos feitos especialmente para os membros desse canal. Se você ainda não é, clique aqui nesse botãozinho azul escrito Seja Membro e saiba do modo de pagamento, do valor dos pacotes e dos direitos que esses pacotes dão a você. E, assim, você contribui muito para que esse canal cresça e para que a gente continue fazendo uma obra teológica, historiográfica, com autonomia e, principalmente, com qualidade, que são dois conceitos que andam lado a lado. Vamos apresentar a você cinco teólogos contemporâneos. E, por idade contemporânea, nós entendemos que é o período depois da Revolução Francesa em diante, ou seja, a partir do finalzinho do século XVIII, 1789. É claro que essas datas sempre têm algum questionamento, nunca podem ser consideradas exatas, estáticas, mas apenas de modo pedagógico para que a gente se posicione. A idade contemporânea é considerada a partir do finalzinho do século XVIII, principalmente, século XIX, século XX e agora essas duas primeiras décadas do século XXI. O primeiro nome dessa lista, e é claro, lembrando sempre a você, que essas listas da nossa série 5, elas estão sempre em ordem alfabética, está certo? E o primeiro nome dessa lista é Friedrich Schillermacher, que viveu entre 1768 a 1834. Friedrich Schillermacher, embora tenha um nome bastante difícil de ser pronunciado, mas foi um teólogo muitíssimo importante, que fez uma transição muito importante entre o período que vem da Idade Média, que vem do período da Reforma, e aquilo que seria a teologia contemporânea. O Schillermacher é considerado o pai do liberalismo alemão, e eu sei que no Brasil falar sobre liberalismo é muito complicado, porque as pessoas têm uma noção de liberalismo, de liberal, completamente diferente do que de fato era o movimento teológico liberal da Alemanha, principalmente, no século XIX, sobretudo. E às vezes as pessoas entendem esse conceito como sendo algo que não tem nada a ver com o conceito original. Nós vamos fazer em breve um vídeo, vale a pena a gente fazer um vídeo falando sobre o liberalismo teológico e o que ele representou para a teologia do século XIX, e claro, o liberalismo trouxe à luz elementos da pesquisa científica, da pesquisa científica aplicada às humanidades, no caso, à história, à teologia principalmente, dos quais nós ainda utilizamos até hoje. Tamanha a relevância que aquele movimento teve. E muitos no Brasil dizem que o liberalismo europeu destruiu as igrejas, esvaziou as igrejas, esfriou a fé das pessoas, mas isso é um comentário preconceituoso de quem não conhece o que foi o movimento liberal. Primeiro, que o movimento liberal não era um movimento eclesiológico, não era um movimento pastoral, era um movimento teológico, acadêmico, do mais alto refinamento e relevância para aquele contexto. Claro que o contexto mudou, muita coisa foi revista, muita coisa permanece, e é claro que ele teve o seu papel principalmente no século XIX até o início do século XX. Mas o Shilayemacher foi um pregador muito importante da Alemanha do seu tempo, onde ele pregava, a igreja ficava lotada de gente para ouvi-lo pregar. E ele trouxe um reavivamento a essa questão eclesiológica na Alemanha do seu tempo, porque muitas pessoas tinham abandonado as igrejas, tinham desistido das igrejas, e com a obra e o trabalho pastoral, inclusive, de Shilayemacher, muitas pessoas repensaram essa ligação com a igreja, e onde ele pastoreava e pregava, a igreja ficava sempre lotada de gente para ouvi-lo pregar. O grande mérito de Shilayemacher e do liberalismo, que começa com ele, embora não tenha o seu momento auge com ele, vai se desenvolvendo posteriormente, mas era dar à teologia cristã um aspecto moderno, moderno no sentido de dar bases e estruturas racionais à teologia, e não ser mais uma teologia apenas baseada na autoridade da igreja, como era no período medieval, como foi, em parte, na primeira fase da modernidade. A teologia, basicamente, era construída a partir da autoridade do Papa, a partir da autoridade da interpretação protestante sobre a Escritura, e ninguém podia questionar nada, e muitas vezes essas afirmações com base na autoridade não dialogavam com a ciência, e não dialogavam com elementos concretos que pudesse realmente ser baseada a tais afirmações. E esse é o grande mérito da obra representada por Shilayemacher, que é tornar, como ele mesmo dizia, a teologia crível a pessoas inteligentes, a pessoas que já estavam inseridas naquele modo de pensar representado pela modernidade, principalmente a partir do século XVIII, do século XIX, com o apogeu do pensamento iluminista do grande pensador luterano Immanuel Kant. O segundo nome dessa lista de cinco teólogos contemporâneos é Karl Barth, claro, o grande teólogo suíço, principal nome do seu tempo, do século XX, viveu entre 1886 a 1968, e para que você conheça melhor a vida e obras de Karl Barth, nós temos aqui nesse canal dois vídeos do perfil teológico sobre Karl Barth, que até o presente momento é recordista de visualizações, e merece em breve um vídeo novo, repaginado, falando sobre o perfil teológico de Karl Barth. O Barth foi um grande pensador do século XX, ele se opôs a alguns elementos que o liberalismo tinha deixado de lado, e foi o grande opositor do modelo liberal de teologia, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, ali em 1919, com a publicação da Primeira Carta aos Romanos, a sua segunda edição em 1922, e Barth foi um teólogo extremamente produtivo, extremamente atualizado com o seu tempo, atualizado com as questões políticas, com as questões sociais, e um dos teólogos que mais escreveram e produziram de toda a história do cristianismo. Alguns afirmam que foi o que mais produziu a sua obra, que foi a dogmática eclesiástica, mesmo incompleta, porque ele morreu antes de concluir o último volume, é maior do que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E até hoje existem milhares de páginas e sermões escritos por Calbarte, que nem no alemão foram publicados, e grande parte da sua obra nem sequer foi traduzida e chegou ao Brasil. Porém, nós temos um bom material sobre Calbarte, e que certamente deve ser visitado, conhecido, lido, porque estamos falando de um dos principais teólogos da história do cristianismo e o maior nome do seu tempo, do século XX. O terceiro nome dessa lista foi o grandíssimo teólogo católico Karl Rahner, teólogo alemão, que viveu entre 1904 e 1984, faz pouco tempo. Também temos um perfil teológico sobre Karl Rahner aqui no nosso canal, veja lá, confira lá, Karl Rahner foi um teólogo tomista, um teólogo católico tomista, que teve uma participação muito importante no Conselho Vaticano II, e até hoje ele é estudado, pesquisado, a sua obra, principalmente a sua obra traduzida aqui para o português como Curso Fundamental da Fé, é muito conhecida, principalmente entre os teólogos católicos, e que certamente a obra de Karl Rahner deveria ser muito mais conhecida entre os teólogos protestantes também, porque esses nomes que nós estamos apresentando produziram uma teologia e uma obra tão relevante que eles não podem ser considerados apenas teólogos de uma corrente, de uma tradição, de uma linha, mas são teólogos de toda a história da teologia cristã. O quarto nome dessa lista de teólogos contemporâneos é Paul Tillich, que também tem um vídeo de perfil teológico dele, viveu entre 1886 a 1965, foi um teólogo também muito completo, conhecia muito de história, conhecia muito de filosofia, conhecia muitíssimo de teologia, e toda essa profundidade, toda essa erudição alemã representada em Paul Tillich que aparece muito nas suas obras. Nós temos uma sociedade de Paul Tillich aqui no Brasil, algumas das suas obras traduzidas para o português, não é tão difícil encontrarmos material no Brasil, claro que não tudo, mas a gente encontra material de Paul Tillich no Brasil, e é um teólogo muito atualizado, muito dialogal, muito completo, que certamente é justo que ele faça parte das principais listas de teólogos contemporâneos. O quinto e último nome dessa lista é Rudolf Bultmann, teólogo alemão também, que viveu entre 1884 a 1976, que também tem um perfil teológico sobre ele aqui no canal, e que foi também um grande pesquisador, um grande erudito em teologia bíblica, principalmente em Novo Testamento, e principalmente nos seus estudos teológicos sobre a pessoa do próprio Jesus, tendo como metodologia e como base de se fazer essa pesquisa, não a teologia sistemática, mas a teologia bíblica com os seus fundamentos e com as suas metodologias específicas. O Bultmann também é mal compreendido aqui no Brasil, por setores mais conservadores da teologia. Acredito que o vídeo que eu fiz do perfil teológico sobre ele possa te orientar melhor sobre esse grandioso teólogo, e uma pessoa também muito piedosa, muito dedicado às causas eclesiásticas, era um diácono ativo e inteirado do seu trabalho, do seu papel na igreja da qual ele fez parte, e um grande pensador, sem dúvida nenhuma, que merece e que deve ser conhecido por todo aquele e aquela que se interessa por boa teologia. Então, nós vamos chegando ao final de mais um vídeo, de mais uma série 5, e agora nós completamos os quatro períodos históricos apresentando a você cinco teólogos contemporâneos. É lógico que um monte de grandes teólogos contemporâneos ficou de fora da lista, não cabem todos, quem sabe a gente não faz outros cinco nomes, mas você pode também consultar aqui nesse canal o perfil teológico que tem vários outros teólogos contemporâneos apresentados com mais detalhes e com um maior tempo dedicado a eles. Tá bom? Deixe o seu like, seja membro desse canal, curta, compartilhe, um grande abraço e eu espero encontrar você por aqui em outros vídeos que forem produzidos por esse canal. Um abraço e até a próxima oportunidade. e aí e aí